7h35, de volta com o Tambaú da Gente Manhã, você já viu aí que é hora do nosso quadro, preciso de ajuda. Hoje o nosso tema, meu povo, é até um pouco polêmico, viu? Como é que a gente pode lidar com as dificuldades do casamento? Já vou reforçar, se você quiser mandar a sua pergunta, precisa nem se identificar, tá? O número da nossa produção tá liberado, 3015-3704, 3015-3706, liga, deixa lá a sua dúvida, que a Graciele Araújo, nossa produtora, tá lá aguardando e ela passa aqui pra gente, pra gente poder tentar te ajudar, já que você tá precisando de ajuda, esse é o nosso compromisso, tá bom? Pastora já tá aqui comigo e a gente já tava aqui batendo um papo antes de começar o programa e, nossa, tem muita dificuldade, infelizmente, né, pastora? Casamento é muito bom, dividir a vida com outra pessoa, mas você tem que estar disposto, senão, na primeira dificuldade, você já não quer mais aquele relacionamento, né? Bom dia, Anne, bom dia para você que está de casa, do seu trabalho nos assistindo, é bem verdade. Hoje, qualquer problema, o casal, principalmente os casais mais jovens, eles acham que devem estar se separando e não funciona desta maneira, porque o casamento é um laço que deve ser até a morte. Existe situação que não deve continuar, porque tudo que vem causar perigo, né, não deve continuar, realmente. Mas não é um problema, não é uma situação difícil, não é problema com a sogra, não é problema com o filho, não é problema entre o próprio casal que deve haver uma separação. Se não houver um fato grave, uma questão de violência, uma questão de agressão, uma traição, enfim, se não houver um fato grave, gente, tudo você consegue resolver para manter aquele casamento, né? Porque casamento hoje, o que é casamento? É renúncia. É renúncia. Quando eu caso, eu tenho que casar para fazer o companheiro feliz. E hoje em dia as pessoas acham que o casamento não, eu vou casar para ser feliz. Para você ser feliz, você tem que fazer o seu companheiro ou a sua companheira feliz e entender que a minha felicidade é a felicidade do meu companheiro. Então, se eu não renuncio, não tem como acontecer assim. Pastora, estão dizendo aqui, faço de tudo para agradar o meu marido, mas ele só reclama, não dá valor a nada do que eu faço. E agora? Já pensou? Precisa sentar. Eu sempre digo, Ana, que tudo começa com uma boa conversa. Agora, boa conversa no momento certo. Porque às vezes, ou o homem ou a mulher está de cabeça quente, chega do trabalho com muitos problemas e às vezes, principalmente a mulher, né? Ela começa assim uma discussão, querendo saber o motivo por que o marido chegou daquele jeito. Tem uma dúvida aqui que é de uma pessoa de Jaguaribe, que ela está dizendo o seguinte, que até já tentou de todas as formas, mas o marido não quer conversar. Então, assim, ela vê que está com um problema, que eles estão perdendo ali aquela linha boa do casamento, tenta conversar e o marido diz, não quer conversa. Porque lidamos com isso. O ser humano hoje, ele quer mais falar do que ouvir. E é isso aí que tem que mudar. Mas quando eu digo conversar, é conversar na hora certa. Porque é como eu digo, às vezes o esposo chega em casa, vem de uma jornada de trabalho, tem que ter a hora. E aí a esposa, ela questiona, ela conta os problemas que aconteceu no momento que ele não estava, quando ele não está preparado naquele momento para ouvir aquilo. Aí torna-se uma discussão e precisa ter muito cuidado. Renata está dizendo aqui que o problema com o casamento dela tem a ver com o filho que é adolescente. O conflito com o pai, com o esposo, está no filho adolescente. Meu Deus, e agora, pastora? A mãe, ela precisa ter muita sabedoria. Ela precisa sentar com aquele filho na ausência do pai, primeiro, ter uma conversa de mãe para filho, mostrando para ele que o pai e a mãe sempre querem o melhor e que tem que haver a obediência, a autoridade maior da casa. Sabemos que é o varão, é o homem. E junto com a esposa, os dois devem estar em concordância para um não tirar a hora do outro, porque isso prejudica a criação. Tem uma outra pessoa aqui que está dizendo que está há 17 anos casada, mas nesses 17 anos já enfrentou de um todo. Traição, falta de respeito, já pensou muito em desistir, mas no fundo quer manter aquele casamento e ela está pensando se por onde ela deve ir. Ela deve ir pela desistência ou ela deve ir pela persistência? Ela deve persistir. Se ela pensa em continuar é porque existe amor. E onde existe o verdadeiro amor, há uma solução, há uma saída. Ela precisa parar e pensar em que é que precisa mudar. Às vezes nós queremos, Anne, a mudança do companheiro ou da companheira, mas às vezes precisamos começar com essa mudança em nós mesmos. Gente, eu vou finalizar com uma dúvida que chegou para a nossa produção até interessante. A gente está falando sobre dificuldade no casamento e tudo. É uma professora, uma mulher, que disse que passou 40 anos num casamento com muitas dificuldades. E hoje, esse marido partiu e ela ficou. E ela está assim, sem sentido na vida, porque ela viveu uma vida inteira de batalha e agora esse homem foi embora e ela não sabe mais o que fazer. É a Maria Luísa, lá do Grotão. Maria. Já pensou? Vive na luta, viveu na luta tantos anos e agora que o esposo se foi, na verdade ela sente falta. Porque sabe aquela história que quando se ama de verdade, até dos problemas você sente falta? Gente, foi muito forte essa última questão que chegou, porque a gente está falando, ai, os conflitos e tudo. Quando vai embora você sente falta. Sente falta. Então, valorize a pessoa que está do seu lado, valorize o seu companheiro. Valorizar. A palavra é essa, valorize aquele ou aquela que está com você em todas as batalhas. Fechou. Pastora, muito obrigada e até a semana que vem. Gente, vem pra cá pra eu chamar a Flávia.